Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim começar esse vídeo que tá uma delícia mesmo. Gente, quantos pedidos que eu não recebi. Faz trufas, então, o pedido de vocês, como sempre, é uma ordem. Vim trazer, tá? Eu vim ensinar um recheio pessoal, que eu até já deixei pronto de tão fácil que é esse recheio. Eu vou falar pra vocês como que eu fiz, mas, gente, é super fácil que eu vou mostrar e pra vocês falar como que eu fiz aquele recheio, tá? Que é um recheio super baratinho pras trufas. Eu vou fazer a casquinha com vocês aqui, mostrar o chocolate que eu uso, qual a forma que eu faço. Eu espero muito que vocês gostem. Gente, falou na Páscoa, todo mundo já lembra chocolate, começa a encomendas, 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 então, dá tempo ainda. Eu vim trazer esse vídeo pra vocês, espero que vocês façam aí. Trufas é uma coisa rapidinha de você fazer, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem, sabendo que o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, filho de Deus. Então, tenha em mente aí o verdadeiro significado, que é o mais importante do que qualquer chocolate do mundo. Então, sabemos que ele entregou a vida por nós, mas que hoje ele vive eternamente, tá, pessoal? Então, espero muito que você goste desse vídeo de hoje, tá bom? Então, se você quer conferir como que eu faço as minhas trufas pra Páscoa, pra mim vender aqui, aonde eu moro, vem comigo. Bom, pessoal, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o chocolate que eu uso, tá? Vou mostrar marcas mesmo, porque às vezes você quer usar o mesmo que eu, quer saber a marca que eu gosto. Então, eu vou mostrar pra vocês qual é o chocolate que eu uso e também a forminha aqui que eu comprei. Comprei outra forminha. Bom, pessoal, a forminha que eu vou usar vai ser essas forminhas aqui pra trufas, tá? Você pode ir procurando aquelas casas de embalagem, o nome dela é Forma de Acetato Padrão. Vai ser aquelas trufas mais grandinhas, não vai ser aquela forminha tão pequena, tá, pessoal? Vai ser aquela padrão mesmo. E o chocolate que eu vou usar vai ser esse daqui da Harald Confeiteiro. Eu gosto muito dessa marca, tá, pessoal? E tem outra marca também, tem muitas marcas boas no mercado hoje. Não precisa você usar um chocolate tão nobre assim, tá bom? Vou usar essa cobertura fracionada aqui, você não precisa dar choque térmico. E esse chocolate aqui, ele é um chocolate meio amargo também, ao leite, tudo junto. Então, eu gosto bastante dessa marca que já usei, tá? Mas eu vou usar essa daqui pra eu fazer as trufas hoje também. Quando você for comprar, sempre compre quando tiver um desenho assim de uma trufa na frente, tá? Que não tem erro. Você pode fazer trufa, ovo de páscoa, pode fazer recheio pra bolo. Então, segue sua ditinha. Se não tiver essa trufinha na frente, você não traz. Sempre compre se tiver uma trufa na frente, que você vai saber que ela dá pra fazer tanto trufa quanto ovo de páscoa. Então, isso daqui que eu vou usar pra gente fazer nossas casquinhas. Peguei um pedaço apenas do meu chocolate, peguei um quadradão. E eu vou fazendo aos poucos, tá? Porque a minha forminha, ela só tem seis passinhos pra você fazer as trufas. Então, eu vou fazendo aos pouquinhos. E quanto mais eu for fazendo, mais eu vou derreter no chocolate. Vou derreter no micro-ondas, tá? Porque essa barra pode ser derretida tanto no micro-ondas, quanto ao banho-maria, tá? Você que escolhe. Eu vou escolher no micro-ondas, levar por 30 em 30 segundos, até eu ver que tá tudo derretidinho. Depois, eu já venho ali fazer minhas forminhas, tá? Fazer as camadas. Bom, pessoal, meu chocolate já tá todo derretido aqui, olha. Derreti só um pedacinho, olha a quantidade que rende. Rende bastante. Agora, eu vou pegar aqui minhas forminhas, com uma colherzinha pequenininha. Vou trazer um pouquinho aqui, olha. Dando o chocolate derretido e vou subindo pra cima. É bom também, pessoal, você vai dando uma olhada pra ver se vai ficar com falinha, tá? Não deixa ficar com falha lá no fundo, um furinho, porque senão depois a sua trufa vai ficar vazada. Quando ela secar, ela vai ficar cheia de furinhos e seu recheio vai vazar todo. Apesar que depois a gente vai fazer uma segunda camada aqui pra consertar, tá? Depois que essa daqui secar. Agora eu vou fazer uma outra aqui. A gente vai sempre trazendo pra cima, assim, esse chocolate, olha. Pra fazer as bordas. E assim a gente vai fazendo com todas, tá? Não importa, senão fica perfeito agora. Depois, na segunda camada, que a gente for fazer, a gente conserta tudo, tá? Bom, pessoal, agora que a gente fez isso com todas, a gente vai precisar de um prato. Pra gente virar essa nossa forminha aqui, pra tudo que tá aqui dentro sobrando escorrer aqui. A gente vai usar todo esse chocolate depois, tá? Então a gente vira elas assim, olha, dentro do prato. Até escorrer todo o chocolate que tá aqui em excesso, tá? Deixa escorrendo aí. Se você quiser, você pode ajudar também, chacoalhando a forminha, mas bem. Com cuidado. Deixa escorrendo bem. E o chocolate que escorreu aqui, a gente joga de novo no potinho. Que a gente vai utilizar ele, tá? Não tem desperdício. Olha, pessoal. Tudo que sobrou. Tudo aqui escorreu de dentro das nossas trufas que tava sobrando, tá? Agora a gente vai pegar uma faquinha e vai rapar toda essa bordinha aqui que ficou manchada. Senão vai atrapalhar depois, gente. A gente pega as costas de uma faquinha, olha. E vai puxando assim, olha. Deixando bem limpinho as laterais. Senão depois, depois da hora da gente desenformar as nossas trufas, essa bordinha vai acabar atrapalhando, tá? Deixa bem retinho pra não ficar essas bordinhas no canto. Rapa toda essa sujeirinha. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai levar pro nosso freezer, deixar secar essa primeira camada, pra depois a gente vir com outra camadinha aqui, pra nossas forminhas ficarem perfeitas, tá? Pras nossas trufas. Pessoal, fiz aquele mesmo processo duas vezes, pra você passar aqui dentro, tá? Mais uma camada de chocolate pra ela ficar grossa. Aí assim que ela secar, você vai ver que ela vai sair com facilidade, tá? Olha, eu vou tirar aqui pra vocês verem como que ela sai bem fácil. Vou dar uma dica aqui de recheio pra vocês, tá? Eu não vou ensinar, eu já vou deixar pronto, porque é super fácil você fazer esse creme aqui. Nele foi meio pacotinho de suco tangue, mas você não precisa colocar se você for querer pouca quantidade. Foi suco tangue, daí fica a quantidade que você quer. Foi também umas duas colheres de sopa de leite, e foi também um pouquinho de leite condensado. E você mexe até ficar na consistência que você quer. Esse recheio é bom, porque você não pode ser tão mole, recheio de trufa, e também não pode ser tão grosso. Então eu vou deixar nessa consistência aqui, esse sabor aqui é o de limão. Mas você pode fazer tanto em outros sabores. Aqui eu fiz também abacaxi, e fiz aqui também maracujá. Então você usa dessa mesma forma. Os ingredientes vão estar aqui na descrição pra você, se você quiser saber como que eu fiz, tá? Agora a gente vai encher todas elas. Prontinho, enchendo todas elas, a gente vem com o nosso chocolate derretido mais uma vez, e fecha todas essas partes aqui que ficou, tá? Pessoal, vou virar aqui as trufas já, ó. E ela vai ficar assim, ó. Depois é só você embalar. E aqui tá os nossos outros sabores, tá? Essas quatro são de limão, e essas outras duas aqui são de maracujá. Uma dica de embalagem que eu quero dar pra vocês, é você pegar um pedacinho de papel alumínio, tá? O lado fosco fica pra dentro, a gente vai enrolar de uma forma mais barata e econômica. Coloca a parte da cabecinha pra cima, e vai jogando tudo pra baixo. O que tá sobrando, tá? Ó, depois você vai apertando com cuidado também, pra não rachar a sua trufa. E fica assim, tá? Vou fazer com a outra também. Prontinho, pessoal. Uma dica que eu quero passar pra vocês também, é na hora de você mostrar qual sabor. Essas aqui minhas, tá no sabor brigadeiro, porque hoje eu tô fazendo muito sabor, tá? Mas essa daqui é o sabor brigadeiro. Então, você coloca nessas etiquetinhas aqui, olha, pessoal, de preço, você compra bem baratinho, uma cartelinha dessa. Você seca, tá? Pra colar no seu papel alumínio. E cola aqui em cima o sabor. Fica mais fácil pra pessoa saber qual sabor que é, e você não vai se perder, tá, pessoal? Se você não colocar, não vai ter que uma pessoa saber qual sabor que ela vai querer comer, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou todas as minhas trufas. Olha que coisa mais linda. Fiz tudo isso de trufa ainda hoje. Gente, falta ainda, tá? Aquela minha barra de chocolate que eu mostrei pra vocês, deu pra mim fazer esse tanto aqui de trufa. Vou deixar aí na tela pra vocês a quantidade que deu. Só que as minhas trufas são grandes e bem recheadinhas, tá? Então, eu fiz assim, fica ótimo. Você pode colocar num saquinho transparente, colocar um lacinho. Aqui tem vários sabores. Aqui tem abacaxi, limão, brigadeiro, maracujá, tem coco. Tem vários sabores, tá? Então, eu queria muito passar essa diquinha pra vocês. Façam aí, depois me contem o que vocês acharam dessa receitinha, tá? Desses sabores que eu ensinei pra vocês. Brigadeiro tem ensinando aqui no canal. O coco tem ensinando aqui no canal também. Os links vão estar tudo aqui na descrição do vídeo. Os recheios que eu usei nessas trufas. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês o resultado da nossa trufa, pra vocês verem. Cortar aqui. Ó, esse recheio bem cremoso mesmo. Essa daqui é de abacaxi que eu abri. Então, esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de receitinha, pra vocês venderem na Páscoa de vocês, deixe seu like, eu vou trazer bem mais, tá? Pra vocês venderem aí na sua Páscoa. Então, é isso, pessoal. Esse foi o resultado da nossa trufa de hoje. E aí E aí E aí